Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal, nossa sexta e última semana de viagem. Eu tô muito ansiosa por essa semana, desde alguns dias atrás. Por conta de imprevistos, né, chuva aqui em Santa Catarina, a gente vai ter que rodar por caminhos que estão sofrendo bastante com isso, então a gente não sabe como que a gente vai fazer ainda, então eu tô bem ansiosa, preocupada, temerosa, querendo logo que chegue o dia pra gente ter como resolver. O negócio é a gente ficar parada imaginando como que vai ser, né? Se a gente já tá ali no dia que tem que resolver, a gente vai vendo quais são as nossas opções e o que dá pra fazer, então eu tô bem ansiosa por esses dias que vão vir. Ore por nós, agora que você tá assistindo, a gente já tá em casa, graças a Deus, mas durante o vídeo, torça, torça pra que tudo dê certo, pra que a gente não sofra tanto, pra que a gente não passe tantos perrengues, mas eu tenho certeza que tudo o que acontecer e quando você estiver assistindo, tudo o que aconteceu foi permitido por Deus e eu tenho certeza que agora a gente tá em casa feliz pelos cultos que a gente conseguiu cumprir. E já que a gente vai passar por ansiedade, desespero, cansaço, perrengue e não sei mais pelo que durante esse vídeo, já desde o começo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu comentário, o seu apoio pra mim aqui embaixo e espero que você fique até o final. Hoje não é muito longe e com todo mundo que eu falei, tá passando, né, não tem ponto de alagamento nesse trajeto que a gente vai fazer hoje pra Rio do Sul. Então, eu tô tranquila, mas ainda a previsão do tempo diz que vai chover bastante hoje, então isso me preocupa pros próximos dias. Conversei já com o pessoal de amanhã, tá tudo certo, não tem ponto de alagamento, a gente vai dormir na cidade de quarta, né, que eu vou cantar na quarta. Então, assim, até quarta, aparentemente tá tudo certo. O que me preocupa é quinta, sábado e domingo, o que me preocupa mais. Vai ser tenso, a semana vai ser tensa, de ansiedade. Vou sair um pouquinho de perto do Kleber pra falar sobre as minhas preocupações, porque se eu falo perto dele, ele fica mais preocupado ainda. Hoje e amanhã vão ser os dias mais tensos de chuva. Vai chover muito. Entre hoje e amanhã, a gente chega nas igrejas, né, a gente já tá na cidade de hoje, amanhã não tem culto. Mas como choveu muito no domingo e na segunda, não dá tempo da água escoar pra algum lugar. Então, nos pontos de alagamento, ainda tá alagado. E a gente tem que fazer um desvio, às vezes, muito longo, quando tem um desvio. Chegamos aqui em Rio do Sul. Foi um dia, assim, que Deus fez muito o que eu não pedi. Eu pedi pra gente chegar. Eu pedi pra Deus dar calma pra gente. Na verdade, ele deu um dia muito controlado, assim, um dia sem muito estresse. Então, o Kleber conseguiu dormir bem de manhã. Às vezes, ele acorda muito cedo, muito ansioso pela viagem e daí não dorme mais. A gente já almoçou lá, porque o almoço foi muito gostoso. E daí, se almoça... Você já sabe que a comida é boa. Você já sabe que tem estacionamento, que o estacionamento é coberto, que já não vai pegar chuva e etc. Então, já elimina alguns estresses, né? E daí, no caminho, o trânsito tava muito intenso, né? Porque todos os caminhões, todo o trânsito foi desviado, né? Pra 470. Mas, olha esse clima. Olha o tempo firme. Então, a gente chegou aqui sem estresse. Apesar de ter trânsito, principalmente pra atravessar o Pouso Redondo. A gente demorou bastante pra atravessar a cidade. A gente conseguiu chegar aqui no hotel, se instalar, assistir o jogo do Brasil. Que é, assim, o momento que você esquece um pouco, né? Você se distrai, você comeu, óbvio, foi bom, o Brasil ganhou. Então, assim, você esquece um pouco. Daí, a gente toma um lanchinho, come uma fruta. O quarto é gostoso. Então, Deus deu pra gente muito mais do que eu pedi. Além de não chover, que no clima, tempo, diz que tá tempestade, mas não tá chovendo. Deus deu pra gente um dia com estresse muito minimizado. Que era o que a gente realmente precisava. Olha, né? Como a gente pensa que a gente sabe que a gente precisa. E, na verdade, Deus sabe que a gente precisa. Dormiu bem, almoçou, viajou tranquilo. Chegou aqui, assistiu o jogo. O Kleber agora tá tomando banho, escutando o pós-jogo. Homens, né? Escutando o pós-jogo na rádio. E agora a gente vai esperar dar fome de novo. Vai jantar, vai tentar dormir cedo. Amanhã a gente vai passar o dia aqui que eu vou cantar aqui perto. Bom dia, gente. Vou aproveitar que o Kleber saiu. Eu preciso desabafar quando o Kleber sai. Que bom que Deus foi generoso com a gente ontem. E deu uma tarde, barra noite, um pouquinho mais tranquila. Porque amanhã aqui foi tensa, assim, a última hora e meia. Porque daí o Kleber acorda, a gente começa a se atualizar. E vai no Twitter. E vai nos perfis das cidades, das administradoras, das rodovias. E começa a se preocupar muito mais. O que acontece? Isso aqui é uma ilusão. O céu tá azul. Tá ensolarado. Então, a gente fica tranquilo. Tô tranquila porque o culto de hoje e de amanhã tá perfeito. Vou cumprir. Não tá chovendo. Já tô aqui no culto de quarta. Hoje é aqui pertinho. Tá tudo certo. Mas, temos um grande desvio pra fazer pro culto de quinta. Vamos ter que sair daqui, sei lá, cinco horas da manhã. E, por enquanto, por enquanto, tô aqui cheia de dedos pisando em ovos com medo de falar do que vai acontecer no sábado. Mas esse vídeo só vai ao ar na terça-feira, né? Então, já aconteceu. Eu não tenho como chegar no culto de sábado. Eu não tenho como. Todas as rodovias estão fechadas. Tá tudo trancado. Tá tudo alagado. Então, existe a possibilidade de dar tudo certo. E eu conseguir cumprir quinta, sábado e domingo. E existe a possibilidade de, depois de quinta, eu ter que ir pra casa. E daí, perder o culto de sábado e domingo. Então, seria, né? Pra ano que vem. Estamos ansiosos. E, por isso que eu coloquei esse verso lindo, que eu uso muito nos meus cultos. Basta cada dia o seu mal. Hoje tem culto. Amanhã tem culto. Glórias a Deus. A gente vai dar um jeito de chegar no culto de quinta. Eu vou pensar em hoje. Vou almoçar. Hoje a gente não tem que viajar. Vamos trabalhar aqui no quarto. Eu já tô planejando o ano que vem. É engraçado pensar que vocês estão assistindo isso já com tudo resolvido, né? Pelo bem ou pelo mal. Se eu estiver triste, se eu estiver feliz. Nesse ponto, eu já vou estar em casa. Sabendo que Deus fez o que era melhor. Mas, passar pelo processo é dolorido. Ontem a gente estava tão cansado e a cabeça exausta, sabe? De tão preocupada, né? Que a gente tá. Que eu acabei não mostrando ali a igreja. Não comentando que é uma igreja tão querida. Ontem, na hora do culto, assim, começou a dar uma chuva escada. Mas, o culto tava com bastante gente. Tinha bastante visita. Tentamos não dormir tão tarde. E descansar bastante hoje. Porque a gente vai precisar sair daqui umas, no máximo, umas cinco horas da manhã. A gente vai rodar bastante. E tem trânsito. Porque ainda não liberaram as rodovias. E isso significa o quê? Que, provavelmente, se até cinco da tarde as coisas não mudarem, eu não vou conseguir ir pra garota. Não tem caminho. Porque continua chovendo. E se continua chovendo, eles não conseguem trabalhar. Eu vou falar de novo. Basta cada dia o seu mal. Eu tô aqui. O culto é aqui. O culto de hoje. Conseguimos dormir bem a noite. Jantamos bem ontem. Hoje vamos descansar bastante. Trabalhar o que precisar trabalhar. Mas descansar bastante. Pra poder viajar amanhã. Já tô aqui na igreja do tio Viro aqui. Porque senão... O YouTube me pega por causa da minha própria música. Eu mesma me bloqueio. Então, de manhã eu falei, né? Se até cinco da tarde as coisas não mudarem, eu não vou conseguir ir pra garota. Liberaram os dois caminhos. Na pauta de um, liberaram dois. A Serra da Dona Francisca e a BR-367. Não vai ser fácil. Vai ser um caminho muito difícil. A partir de amanhã estaremos muito cansados, estressados, sem paciência. Mas pelo menos vamos cumprir os cultos. Então, assim, eu tô regozejante. Só queria dar boas novas. Vai ser difícil, mas vai ter programação. Agora, a gente chegou aqui na igreja do Tauão, que é uma igreja que a gente veio em setembro de 2015. Vem em lembrancinha. Depois, no hotel eu gosto pra vocês. Porque agora tá maravilhoso lá. Agora eu vou me preparar pro culto. A Gisele, que é uma fofa. Que viu tudo da programação pra mim. Viu todos os detalhes desde o meu primeiro contato. Tá tendo cantata do filho dela da minha escola de dentista. Então, não vai conseguir assistir. Mas ela veio aqui, a gente tirou foto. Ela comprou essa lembrancinha pra gente. Mas deixou um pastor aqui na igreja pra assessorar a gente em todos os detalhes. Então, vou me preparar. Vou fazer um aquecimento. E daí, hoje a gente fez uma coisa diferente que a gente quase nunca faz. Que é sair pra comer depois. Fomos convidados pra jantar. E depois da programação, eu fui lá, coloquei uma calça. E daí, viemos jantar. O lugar que eu esqueci o nome. Vou colocar aqui. É muito, muito, muito gostoso. E daí, agora já são... A gente é bom de papo, gente. 11, 15 da noite. A gente vai voltar pro hotel. Vai tomar um banho. E vai dormir. Porque amanhã o dia vai ser muito longo. E depois de 200 km rodados em 4 horas, fizemos uma parada pra Kleber esticar a perna um pouquinho. Lá no culto, tinha o pessoal, no culto Rio do Sul, tinha o pessoal da igreja de Tombuto Central, que é uma cidade próxima de Rio do Sul. E o Edmir, que foi assistir. E depois, ele convidou a gente pra jantar, porque ele morre em Rio do Sul. E daí conversa, conversa, conversa. Porque, gente, é uma coisa diferente. Não tá na nossa rotina. Vocês veem que a gente janta sempre no hotel. A gente sempre fica quietinho ali. Foi uma coisa muito gostosa pra gente. Mas a gente voltou tarde. Foi dormir tarde. Então, o Kleber tá morrendo de sono. Eu acordo em casa sim, mas o Kleber não acorda tão cedo assim. E hoje a gente ainda acordou às quatro. Chegamos aqui em São Bento. A gente almoçou em Rio Negrinho. Num restaurante que a gente já tinha almoçado numa outra vez. E daí, a gente almoçou lá. Como é que anda essa porta? Eu queria mostrar pra vocês a paisagem. Da nossa janela. A gente já tá, inclusive, no quarto que a gente talvez fique. Mas a gente tá vendo se tem um quarto com um sinal de internet um pouco mais forte. Pra gente, finalmente, tomar um banho e dar uma descansada. Como um banho e um sono fazem toda a diferença do mundo, né? Toda a diferença. Estamos totalmente recuperados? Não. Estaremos quando? Bem depois de chegarmos em casa. Mas, nossa, só o quartinho ali do hotel. Bem confortável. O hotel silencioso. A gente conseguiu dormir tranquilo. Acho que umas duas horas e meia. E agora recuperados, assim, né? Capazes de vir e conversar com a maquiagem pra esconder as olheiras. A gente tá aqui na igreja do bairro Brasília. Porque tem mais de uma igreja aqui. Aqui em São Bento. É uma igreja que a gente já veio algumas vezes. A última vez foi em 2017. Estamos aqui na casa do Alessandro. O Alessandro convidou a gente pra vir numa pizzaria. pra um rodinho de pizza. Como, gente? Como? O que você vai fazer, né? Você vem toda feliz. O caminho de amanhã é bem mais curto. É menos de 100 quilômetros. Mas a gente vai sair cedo. Meio dia a gente quer dar entrada no hotel. E assistir o jogo, né? Poxa vida. Só pra dar uma distraída também. Então, vai ser um pouco mais tranquilo. Eu acho, né? Acompanhem comigo. Problemas sempre existirão. Mas com seu amor me envolver Nunca mais irei temer. Desde o primeiro dia que eu falei com a Viviana, ela foi muito simpática, muito solícita. E daí, no final da programação, ela falou assim, eu tenho uma lembrancinha. E ela foi lá na frente, né? Pra fazer a oração final. Ela tem uma lembrancinha. E ela veio com essa sacola. Sério? Essa sacola não é uma lembrancinha. Eu até fiquei pensando, será que ela tá usando essa sacola só pra guardar a lembrancinha aqui dentro? Eis que, então, eu abro e olha só o que tem aqui dentro. Eu não vou conseguir abrir inteira porque é muito grande. Mas é uma toalha de praia. E daí eu fiquei pensando, Paulista não vai muito na praia, né? E ela falou que ela mesma usa em casa. E é, gente, eu acho que é maior do que toalha banhão, sabe? Dessas gigantes. Então, eu claramente vou usar em casa. E eu falo pra todo mundo que isso que as igrejas fazem de dar uma lembrança, um presente, não precisa. Não precisa, mas a gente sabe que é com carinho. E a gente se sente muito bem recebido, muito bem-vindo. E eu uso tudo. Gente, nessa viagem, eu só ganhei coisas que eu gosto de marcas que eu amo. Por exemplo, Budemeyer, Cacau Show, ontem. Foi Natura ou Boticário? Que eu ganhei creme. Gente, parece que eles me assistem e me conhecem e sabem, sabe? Então, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. De quem não deu lembrancinha, não precisa se preocupar com isso. A presença de vocês já é o carinho suficiente. Mas a gente sabe que isso é uma forma de vocês demonstrarem. A gente se sente muito querido com isso também. Chegamos aqui em Zanville. Não vou cantar aqui hoje. A gente só parou mesmo pra almoçar e pra dar uma esparecida. Ontem, conversando na igreja, o Kleber pegou a informação de que a Serra da Dona Francisca tava mais tranquila. E daí a gente saiu um pouquinho mais tarde do que a gente tinha pensado. A gente tinha pensado sair em umas seis. Então, a gente saiu às nove. E daí foi realmente tranquilo. Só tinha ali um para-para por causa de reparos, né? Que tá fazendo na rodovia. Mas chegamos no horário que a gente tinha imaginado. E daí agora a gente vai almoçar aqui em Júli Pim. E pra Garuva, porque a gente não conhece restaurante, não sabe onde comer lá. Chegamos agora aqui na Praia de Alimitação. Vamos almoçar e correr pro hotel, porque daqui a pouco tem jogo. Bom dia, gente. Tô vindo pra tomar café na manhã hoje com roupa de igreja e tênis. O meu chanelo já tá dentro da mala. Hoje, como é o último dia, a gente já tá com as coisas meio que arrumadas pra passar o dia aqui e depois pegar a estrada e eu vou tomar café na manhã e vou... meu novo amigo. Ontem, depois do jogo... Jogo, né, gente? Quando nem entra a misturação. O meu amigo começou com uma mistura de dores de crise renal com aquela inflamação nos órgãos que ele teve desde o começo do ano, de vez em quando. Bom, desde o meio do ano, de vez em quando ele tem um frutinho. Ele tomou os remédios dele, que ele sempre traz. São os remédios fortes. E daí deu uma melhorada. Gente, que final de dormir. Olha aqui. É chuva, é estresse, é cansaço na voz. Esse final de viagem é uma tarde. Parabéns. Nem acredito que a gente tá aqui na igreja de Garuva. Olha, eu tô uma semana achando que a gente não ia conseguir cumprir esse culto por causa das chuvas. Era aqui que tava. né, Iliado. Era aqui. Olha o Clebinho ali. Era aqui que tava com um problema pra chegar. E que bom que deu certo. A gente tá muito, muito feliz de estar aqui com eles. É uma igreja que a gente já veio várias vezes. Vou colocar aqui a última vez que a gente veio que eu nem lembro. Ai, que... Ai, é de Natal. Olha isso aqui. Eu não vou nem usar, eu vou usar como decoração. A gente vai passar nosso último sábado de viagem aqui com eles. Estamos indo agora dar uma descansada. A gente saiu agora do almoço praticamente precisamos de um guincho pra sair porque que almoço gostoso. Olha isso aqui. Ó, tem alguma coisa acontecendo aqui que vocês tão olhando muito sério pra esse canto aqui que até agora eu não tinha percebido. Mas, rapaz... eu tô falando pra eles eu tô falando pra eles e cê tá lá mas não querem cê tá. é que eu não me afundei na sobremesa porque uma delas era sorvete então eu escapei. Mas tinha uma ali que era um creminho com uva e... uma delícia. Agora a gente tá indo pra casa do Ezequiel pra dar uma descansada. Agora são duas e meia se a gente dormir das três às cinco dá pra dar um soninho aí de duas horas vai dar uma ajudada pra encerrar o sábado. Será o meu tesouro tem um poder que esse é meu tesouro Começando agora o caminho de volta pra casa esse é o caminho que tava fechado que a gente tava tão preocupado porque tava ficou o que? Dez dias, Cleber? É que infelizmente morreram duas pessoas. É, aqui nesse nesse lugar que vai ter aqui uma fechada aí de alguns minutos teve teve um desmoronamento morreram duas pessoas foi pra cima de muitos carros a terra toda e agora abriram uma faixa a outra não tem previsão porque tão arrumando mas pelo menos tá fluindo tá com trânsito pesado assim igual vocês tão vendo mas tá fluindo e é por isso que a gente pôde vir e a gente tá voltando agora pra pegar menos trânsito que amanhã que amanhã vai tá mais intenso ainda a escolha de vir agora à noite é não pegar o trânsito porque aqui tá ficando duas, três horas pronto só pra lá agora pegamos o encontramos a fila maior agora a gente fica paradinho aqui um pouco depende né porque o Cleber é loucão quanto dá ele vai indo aí ele vai ter que parar um tempo pra depois 40 minutos a subida é vamos ver como é que tá aí é a gente ainda não chegou não chegou nem Curitiba ainda não saímos nem do perímetro urbano só 15 quilômetros né tudo bem só tô que nem o burrinho do Shrek sabe a gente já chegou a gente já chegou mas não ainda estamos aqui todo mundo teve a mesma ideia que a gente vir sábado à noite quer ter menos gente tá todo mundo aqui dúvida que tá todo mundo trabalhando é isso aqui isso aqui deve estar indo aonde relatório da viagem estamos rodando a 5 por hora e continuando no mesmo lugar olha só e agora parou ô Glória tá duro chegar em casa a gente parou pra jantar agora meia noite um ponto aqui em registro e você deve estar se perguntando mas Alice por que encerrar a viagem num sábado e não num domingo como você sempre faz confessa você tá pensando isso né pois é a resposta é que a igreja de amanhã cancelou comigo cancelou em cima da hora e daí o que a gente faz que também foi a última igreja né e daí a gente volta direto eu fiquei bem chateada mas cara eu já não tenho mais pique pra explicar eu nem expliquei a pessoa fala ah então vamos marcar eu falei tá tchau então a gente tá voltando pra casa hoje pelo menos vou acordar em casa e agora 13h40 já passamos de São Paulo estamos na Bandeirantes a caminho vocês não sabem a caminho de Hortolândia eu tenho que passar na casa do meu pai vou acordar ele já que eu não vou dormir ninguém vai dormir vou acordar ele e nós paramos pra tomar alguma coisinha pra acordar porque gente estamos desde desde as 8 desde as 8 tudo bem a gente cochilou durante o dia cochilou não sei o que há de ser de nós amanhã o plano é acordar pra ir almoçar mas será? será que a gente não acorda só pra janta? não sei como é que vai ser vamos ver se eu lembro de mostrar a hora que a gente chega em casa 15 para 6 da manhã gente chegamos Kleber está indo colocar o carro na garagem olha o sol olha o sol já alto nós chegamos ai que saudade do meu prédio da minha recepção as nossas coisas a gente não pegou tudo acredito quer dizer só está faltando alguns algumas caixas de CD que poder do carro porque eu vou pegar agora mas peguei praticamente tudo passei no meu pai agora eu vou subir isso eu não vou mostrar gente eu vou ficar muito rabugenta eu já vou ficar muito cansada mas eu encerro o vídeo daqui a pouco pra vocês depois de um bom banho quando a gente estiver indo buscar o almoço de amanhã de amanhã não de daqui a pouco depois de algumas horas dormidas de um bom banho e um café da manhã singelo com as poucas coisas que tinham em casa estamos vindo aqui animados pelo menos animados pelo menos é viemos aqui encerrar o vídeo porque agora vamos entrar em alguns dias de descanso a semana apesar disso vai ser corrida tem um monte de coisa pra arrumar em casa tem muita roupa pra ser lavada mas a gente saiu aqui de casa pra buscar o almoço porque em casa não tem nada vamos ter que fazer pão pra amanhã mas tudo isso vai fazer parte do resumo mensal de dezembro e janeiro então espero muito que vocês tenham gostado não só desse último vídeo da turnê mas de toda a turnê quero agradecer todo mundo que recebeu a gente nas igrejas em casa que comprou nossos CDs que foi nos cultos muito obrigada ao sul três estados são sempre maravilhosos pra gente e vai ter algum vídeo falando sobre os detalhes da viagem acho que daqui umas duas semanas então fica esperto aqui pra não perder toca o sininho se inscreve no canal deixa seu like e a gente se vê no fim da semana que vem tchau 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 tchau